Música Jovens de 14 a 22 anos que querem entrar no mercado de trabalho devem ficar atentos a essa oportunidade. De 16 de dezembro a 5 de janeiro, os Correios abrem inscrições para preencher mais de 2.500 vagas e formar cadastro reserva de jovens aprendizes em todo o Brasil. Para participar do processo seletivo, o candidato deve estar frequentando a escola. Durante um ano, os Correios vão oferecer curso de auxiliar administrativo a esses jovens em parceria com o Senai. Após o curso, os aprendizes recebem certificado de qualificação profissional. Além da bolsa no valor de R$ 318, o projeto oferece vale-transporte, vale-alimentação e assistência médica e odontológica. Mais informações sobre o edital e o quadro de vagas estão disponíveis no site dos Correios. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto